O que é que o pai não me levou Tadinho e o meu bebê A minha raposa A minha raposa linda É, meu bebê Falou, aí fala Oi, nininhas Nossa, só porque o Ian falou Esse livro dele tocou, peraí Ian Que horas são ali? 8 e 19 Então, gente, é 8 e 19 O Ian, mostra aí o que você tá fazendo Ian Pra cima Brincando Olha o Paul dele, igual a ele, gente Igual o C Olha o Ian tem 38 anos e brinca de Paul Infinito Nossa, é verdade Deixa eu mostrar daqui Eu fiquei com uma raiva disso, porque o meu celular não pega infinito Pelo bluetooth Olha que raiva, ó, tá zerado ali Olha que merda O meu Vocês podem gastar horrores, ó E o meu não vai Ele tentou pôr pelo bluetooth e não foi Que raiva Quem quiser Quem quiser o Paul já avisa, eu mando via whatsapp Dá? Ali negocia tudo O whatsapp não dá, não é? Eu acho que dá pra mandar pro whatsapp também Não dá, não Olha o lourinho ali, ó A cara de pau Lulão Cadê meu lulãozinho lindo? Cadê meu lulãozinho lindo? Cadê meu lulão? Ah, eu gosto pior dele Cadê meu lulão? Vou cuidar pior, ninguém vou cuidar pior Oi, ó Vamos ver se ele vai deixar Oi Oi, lindo Ai, gente, sou com tal E eu vou fazer misto quente Misto quente do EAN Mas, ó, a melhor parte é eu que vou comer Hoje vocês vão estar lascados Por quê? Imagina a provocação Queijo puxando Mas eu que vou provocar Não sei Por que você tá falando isso? Porque elas vão se arrepender Eu vou te achar Ah Será? Que que é a Alice? Foi um negócio de queijo puxando Ah, foi a Alice Ah, o pãozinho francês do Brasil, né? Que chato Crocante A Débora Moraes Tadinha Ah, eu tô lembrando Ah, Doc Doc, 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 Doc Claudinha Claudinha tem aqui Ela come Mas eu vou fazer provocar Essa papai Ah, Dani A Dani já tá sentindo falta Das coisas do Brasil Que ela voltou pra Londres Claudinha Pegaram e desviaram uma mala dela Tomara que não seja mala de tosse Fizeram um corte Porcarito Desvia a mala É que viram que era comida Pegaram pra eles Opa, é comida Daqui Vem cá Não era o Ian Que tava lá no aeroporto Não, não era Você ia te levar Ah, quem mais? A Gracie também Ela não sei que país dela Gracie ou Gracie Eu não sei como fala Deve ser Gracie, né não? Ah, amiga Você fala aí Se é Gracie Se é Gracie Eu chamo a Andrea Mopter É Mopter Eu chamo de Mopter Ela fica fula Eu vou chamar de Mopter Eu chamo como eu quiser Amiga, é minha Eu não falo o jeito que eu quiser Exato Gostou, gostou Não gostou Lambissal Lambissal foi nova, né? Então, gente Daqui a pouco o Ian Vai lá fazer, sabe? Um lanchinho muito ruim pra mim Um misto quente La Ian Como é que fala, Ian? La Debiá La Debiá A La Debiá Entendeu? O Lourinho ele escoçando Parece uma síndrome De coça, coça, coça O vídeo ainda está lá Do pão de mel Olha, eu não consigo dar zoom Porque eu não sei dar zoom no celular Onde está zoom no celular, será? Aqui, eu não vou lembrar também Mas eu acho que não tem Ah, será que é esse negocinho Que tem uma linha Com menos e mais? Aqui é Bem aqui na minha fuça Vou testar, hein Nossa Não é que mesmo? Ela descobriu a América Isso aqui é da hora Fica quieto Você não sabia o que você está falando? Olha lá, menina Olha Esse barulho é o meu polo Está enchendo o saco lá Me chamando Engraçado Eu vi um menino no vídeo Ah, mandar um beijo pra Francisca Acho que é a Francisca Vou que eu não mando beijo Ela falou assim Fala pra Debbie mandar beijo pra mim Manda beijo pra mim Porque a Debbie não manda beijo pra mim Não me engano é Francisca Não vai um beijo pra ela Não aproveitar nenhum Isso aí Beijo pra Francisca E teve um menino nesse vídeo também Que ela comentou Que falou assim O Paul Eu ouvi o barulhinho do Paul Esse barulho que fez É o Paul Ah, então é isso, né Esperar Esse povo viciado em Paul, viu Esperar Viu, fala aí pra mim É verdade se juntar 100 cocô do Paul Ganha um filhote? Está todo mundo juntando Está todo mundo juntando merda Só quero saber Essa merda vai dar um filhote Essa merda vai dar merda A menina falou que outro dia Deixou juntando, juntando Já não estava mais nem enxergando o Paul Tanta merda em volta dele, tadinho Fala aí se alguém fez isso e deu certo Porque eu não sei se eu vou juntar merda toda Eu não estou nem esquecendo a cabeça com isso Então é isso, daqui a pouco eu volto Daqui a pouco a gente eu volto Tchau Tem bastante coisa lá, tá bom Ah, meninas, agora eu vou fazer Nossa, eu estou pelo celular Faz a gravação do dia na vida Porque a câmera eu estou usando pra gravar as receitas Então vai ficar uma imagem não muito legal agora de noite Aqui tem Fígado Que eu estou fazendo para os cachorros Temperei com páprica 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 Agora eu vou jogar aqui Esse é bolinha Desidratada Porque o Snoop tem problema com anemia Porque quando eu peguei ele estava com muito negócio de pul E deu anemia nele A veterinária falou que não pode deixar faltar Fígado Na alimentação dele Então pelo menos umas duas vezes na semana Na semana 13 ele tem que comer Aí eu vou fritar Aí eu volto para mostrar para vocês O bolinha está aqui, ó Balinha Balinha Vai aqui E você quer? Não vou dar Não vou dar Não vou dar Não vou Não vou dar nenhum Não vou dar Não vou dar Ó, te dar Ó, te dar Não vou dar Você que é? Ama a figa do bovino, gente Ama Olha lá Eu quero comer Eu quero comer Já volto Pronto, ó, gente Eu pico assim meio que grosseiramente Porque depois eu vou dar para eles E eu coloco esse aminomix Que é vitamina Tá vendo, ó Um monte de vitamina, ó Aí, ó É pozinho Agora, ai Aí eu coloco isso daqui Ó, eu pego um tanto assim Ó, para jogar aqui, ó Aí eu jogo Mais um pouquinho Porque a vitamina tem que pôr para eles Agora eu vou esperar esfriar Para mim dar para eles Agora eu mexo Para misturar Porque eles comem ração, né Então eu não misturo Porque eles não vão comer a ração Aí acaba estragando Porque vai envolver essa carne na ração Agora eu vou esperar esfriar e vou dar para eles Aqui, ó, gente Tá aqui esfriando Tô na frente do ventilador Aqui, ó Tô esperando, ó A cara do bolinho Não vou dar Não vou Não vou dar, não Não vou dar, não Não é No Para, Milo No Você vai comer Fale, Milo Eu vou comer Eu vou comer também Olha, segura aqui para me mostrar Me dá um outro pedaço Não tem como segurar a câmera O prato e dar para eles Eu não sou povo Deixa eu pegar a câmera com a outra mão Ó Olha o maio Olha o maio Olha o maio Aí eu vou fazendo assim Um para cada um Eles amam o fígado bovinho Olha Bom, aí Você vai dar para eles Depois eu volto Gente, né Então, Ian vai fazer uma coisa Muita maldade Então, nós vamos gravar um vídeo de culinária Mais um, é hoje Sábado, tá bombando aqui Tá bombando Tá bombando Tá bombando É, então Ele vai fazer o que, Ian? O que você vai fazer? Um misto quente à laia À laia A débia Você falou A débia A lá débia Aqui, ó Os preparativos Já tá aqui em cima E adivinha Eu vou comer Uhul Eu vou provocar vocês Uhul Então, gente Eu vou lá gravar Aí depois eu volto Para mostrar As mordidas que eu já dei nele Lógico Eu vou gravar no vídeo De comida De comprinha De comida Que eu vou degustar, né? Diga aí Algo O que você quer dizer Como chefe Aí vocês vão aprender A fazer o mestocado Ah, isso aí Até daqui a pouco Tchau Aqui Já me degustando Do misto à la dabia À la dabia E aí você tá em produção ali Criativa dele Eu Hum Comendo Olha a borbulhona Um pouquinho Para as meninas Estou mandando um pedacinho Desse vídeo Do whatsapp Eu também acho Uma boa ideia Beijo Para minhas amigas queridas Do whatsapp Do grupo Debian Trocando receitas A que a menina fez Olha aqui O misto do Ian Para a Alicia Para a Alicia também Que fica provocando Olha o queijo Olha o queijinho Derretido ali Olha a Ellen Stella Gris Ah, a maldade Para vocês, tá Com carinho De Debia Mistola Debia Mais uma mordida Logo Vai Para provocar Maltequinha Vai 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 Tchau Gente, olha que da hora O Ian está fazendo Carinho no Snoop Tira a manha Ele puxa a mão Deixa a mão mais perto Põe a mão em cima da barriga Para ver Põe em cima da barriga Olá Ela é muito sem vergonha Esse bebê sol É muito linda Esse bebê demais Gente What's up Tira a manha Põe a barriga de novo Agora está cheirando Ela vai puxar com a pata Que bebejão lindo Aqui, olha Brinca com um O outro fica com ciúmes Olha a bolinha Balinha de a mamãezinha Ai, que ciúme É, ciúme E tem ciúme Ciúmes de você Balinha 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 de a mamãe E assopra A bolinha detesta Quando assopra Gente Olha, chama a bolinha Para você assoprar Balinha Fica vendo A bolinha está ali Ele detesta Que assopra na cara dele Deixa eu só dar um pouquinho De zoom Vai A bolinha de a mamãe Ah, senha Não é assim que você assopra Deixa eu só dar um pouquinho Deixei ele subir aí no sofá Olha a bolinha Já chegou o malo ciumento Assopra Balinha, chama aí Balinha, vem Ah, sofre Ah, hein Vem, balinha Vem, balinha Vem, balinha Vem, balinha Vem, balinha Balinha Balinha, balinha Balinha, balinha Tá assim Lá, balinha Sai Vem, balinha Sofre Não, não Sai daí Não quer vir Não adianta Agora quando ele quer Ah, é fresco É que nem a gente fala A mãe fala, né Ah, meu filho faz isso Quando você vai lá E faz graça Mas a gente passa vergonha Lá O indivíduo Vem, Mário Chama o juro Porque ele vai Mário Mário, Mário Nem vem na minha perna Cadê, Mário, Mário Acho que vai dar o remédio Cadê, Mário Tá desconfiado É, Mário É, Mário É, Mário Cadê, Mário Cadê, Mário Cadê, Mário Cadê Um bolinha aqui Bolinha 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 Cadê, Mário Cadê, Mário Ah, o núcleo foi Cadê, Mário Peguei, Mário Peguei, Mário Peguei, Mário Ai, que lindo A bagunça A bagunça Vixe, agora foi a raposa Olha o pulo com o Mário Dá, gente Malhou O gordo vai com tudo Ele adora que costa lá Também Assopra Ele é do seu lado Cadê, Mário 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 a bolinha você não quer brincar você ignorante vai bolinha bolinha ele avança gente ele tem ciúmes ele morde a cara do irmão bolinha logo o bolinha decidi subir ali a gente mostra o Ian assoprando que agora ele tá fazendo charminha meninas são 11 e 20 eu estou aqui vendo no grupo olha o João Silveira cadê deixa eu aproximar aqui ó o João Silveira colocou essas coxinhas que eu ensinei olha isso gente ele tá de parabéns porque ó fazer assim bonitinho homem ainda daí ó ó tá de parabéns isso é um como ele não sabe modelar coxinha ele fez bolinha não dá para fazer o biquinho faz bolinha eu falei quem não soubesse modelar faz bolinha mas não deixa de fazer porque não sabe fazer modelar modelar coxinha aí eu tô passeando agora aqui no Face descansando um pouco porque eu também sou filha de Deus né o Ian me ajudou a estender roupa que eu não mostrei por sinal né a Ellen aqui a Ellen a Ellen fala comigo no WhatsApp no Face olha lá onde eu vejo tem a Ellen piscando e ele me ajudou a estender roupa que eu não mostrei e são 11 e 20 oi 11 e 20 não sei se vai pegar e daqui a pouco eu venho me despedir eu não vou dormir meia-noite mas eu venho me despedir porque eu comecei o dia na vida meia-noite eu vou encerrar ele a meia-noite não dormindo né mas eu me despedindo pelo menos agradecer aí todo mundo que ficou comigo hoje o dia inteiro vendo a minha cara a cara do Ian a do Ian nem tanto né porque ele ó só dormiu porque o Ian o Ian só gente dormiu e daqui a pouco eu vou dormir nossa senhora gente nossa senhora gente meu Deus aí eu tô aqui no Face passeando esse fio chato aqui que eu tô carregando o celular tá tá descarregando porque eu acho que eu falei muito e as meninas tô no WhatsApp conversando aí toda hora eu fico tu 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 mexendo aqui aí eu estou passeando quer ver deixa eu mostrar as coxinhas que ele fez ó olha esse gente olha só as coxinhas que ele fez as meninas e meninos aqui estão de parabéns vou fechar aqui então daqui a pouquinho eu venho para falar com vocês e provavelmente me despedir porque eu acho que já são 11h20 quase 11h30 ali tá indo o pão de mel passando agora tá no YouTube o Ian está comendo o dedo eu comi um pão de mel meu gente está magnifiquíssimo beijos e até daqui a pouco gente voltamos ela aproxima ela que ela é escura não dá para ver o barulho do WhatsApp tá a Doris 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 tá ali o Ian fazendo cafunézinho nela a cara de não dá para ver muito eu vou tentar soltar o filme eu acho que a bateria eu fui tentar desconectar para aproximar ela mas o celular desliga porque a bateria está mega fraca gente bom gente são 11h58 o meu dia né começou a meia-noite eu vou finalizar a meia-noite eu não vou dormir ainda que eu tenho vou fazer outras coisas eu vou conversar um pouco com as meninas vou deixar o celular carregando ainda continua o vídeo do pão de mel ali e e eu vou ver se eu mexo agora aqui para jogar esses vídeos para o computador arrumar um pouco porque esse dia na vida vai ficar com o prego e aí ó Snoop Marlon vem dá tchau Nú Marlon diga tchau vamos reunir a família Snoop vem cá vem dá tchau fala obrigado gente para quem aguentou a gente o dia de hoje o lourinho ali família reunida fala tchau pois menina gente ai vem caia mais perto por exemplo ela não se estresse ainda bem aqui é para filmar eu e você aiê não sei se vai estar pegando eu espero que sim então gente eu quero agradecer vocês aí que curtem Debian que gostam da gente que pediram o vídeo eu cumpri aí o vídeo né hoje foi um dia cumprido para mim porque hoje foi pão de mel hoje foi o sorvete que eu fiz mais o misto do Ian que a gente gravou que vocês viram vocês viram uma loucura que é de final de semana que eu gravo vídeo né isso e eu tento fazer o máximo de vídeo de final de semana que é quando o Ian está comigo então de final de semana eu bombo para ir soltando no final de semana e durante a semana então eu vou me despedir de vocês que agora já é meia noite em ponto eu vou mostrar olha lá já estamos no dia nove começamos no dia oito né isso eu não sei se eu estou pegando eu acho que eu estou então eu quero agradecer vocês aí que assistiram a gente e se preparem para as maldades né isso é isso preparem o Ian está meio dormente pô gente é sono isso é porque ele dormiu pra caralho você viu que ele dormiu a tarde inteira eu fiquei ralando aqui no derê derê né é mas é gente é que é sono mesmo cansado você tem que aproveitar esses pequenos horários que a gente não acorda cedo durante o final de semana para dormir tá só isso então um beijo para vocês e vamos ver quando a gente vai fazer outro vídeo em minha vida outro vlog passeando por Piracicaba por aí um beijo fiquem com Deus e tchau 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 aproxima ela para ver o rostinho dela está tudo preto aí perto de você não dá nem para enxergar lá vem a Débora delicada aqui ó olha tipo de menina vocês lembram da Felicia do desenho? eu vou coxar a poxa dela eu vou coxar a poxa dela eu vou coxar a poxa dela aí vem o Milo Milo não chama o Milo eu vou fazer carinho nele e falar tchau aí essa coisa ranha aí você me lasca não pode arranhar então deixa eu tirar essa coisa olha lá rosnando Milo vem cá com o pai chama o Milo vem Milo Milo fala tchau já foi tá bom então vai gente então tudo chato cheio de fresco tchau tchau ela chama o Milo porque ela tem em cima do meu colo olha ele continua reclamando eu tô gravando ainda sabe gente o Ian gosta de gato mas ele morre de medo de gato ao mesmo tempo eu que não sou fã de gato ai nossa olha nossa que arranhãozão tadinho dele não não peraí peraí tá vendo essa cicatriz aqui aproxima ah mas aí não fui eu não então mas é gato eu sei o que o gato faz quando o gato está coado ele gruda e puxa vamos terminar o vídeo com palhaçada que não poderia ser diferente né né se o gato fica com medo a primeira coisa que ele vai fazer é grudar e grudar e grudar tá né eu vou coçar a pança do gato vai fazer eu quebrar meu dedo ele pegou no meu pé bruxo ó vou pegar um beliscão você vai ser bobo eu pego de novo não tá vendo a nossa palhaçada né então tchau meninas e meninos e meninos obrigado por tudo vocês assistem e aguentem a gente aí isso aí tchau aguentem a nossa tá tchau